E aí Boa, boa rapaziada, só um falvinho Como é que vocês estão? Na paz de Deus Vamos iniciando mais um videozão aí no canal, certo? E é o seguinte rapaziada, hoje nós vamos na missão O que acontece? Zoou aqui mano, logo o manete aqui do freio mano Infelizmente, a Michelle tava iniciando um videozão aí, gravando um videozão da hora aí pra vocês Aí ela tava na rua da casa dela lá, descendo com a moto Entrou um cachorro na frente mano Aí pra ela não atropelar o cachorro Ela acabou meio que desviando Aí a moto tombou pro lado Eu tava na garupa, graças a Deus a gente não se machucou, né? Mas acabou zoando o manete Aí nós vamos na missão ali Na Avenida Imerim Pra ver se nós descobrimos uma loja de moto aberta hoje, que hoje é feriado Já pra comprar esse manete aqui Que inclusive também, rapaziada, eu tenho que cobrar o pevinho aqui, ó, do guidão Que zoou também Mas não zoou nessa queda, voou Uma cotinha antes já Mas aí já é bom que a gente coloca a roneteira em ordem, né? Ali é assim mesmo, rapaziada Nem todo dia é só vitória Nem todo dia é só derrota, certo? Mano, a gente tá vivendo dia após dia aí Nas batalhas, nas lutas Entendeu? Faz parte O mais importante pra mim, mano É que ela não se machucou Entendeu? Porque querendo ou não Ela não tem o costume de andar tanto com essa moto igual eu Ela anda mais com a nossa outra Mas de qualquer forma, eu tenho muito orgulho dela A mina é guerreira A mina que vai pra cima Que não desiste, não tem medo Ela queria continuar gravando o vídeo Ela só não quis continuar Porque querendo ou não A bala é um pouco psicológico Aí tá faltando a pecinha aqui Talvez fique ruim pra ela frear Né? Mas é uma mina muito guerreira, rapaziada A falta ela ter tentado Pode ter acontecido isso aí Que poderia ter sido eu, rapaziada Sinto o cachorro na frente Entre atropelar o cachorro Você vai desviar Aí o que acontece? Desviou Pode acontecer de você cair Pode ser o mais bravo no toque, Fifi Não é estar sujeito É o que eu falo, rapaziada A moto é um bagulho louco, mano A moto é um bagulho louco de verdade, mano Querendo, não, rapaziada É o que eu costumo falar pra todo mundo, mano A roleteira Ela é uma moto pesada, mano Então o que acontece? Qualquer descuido é uma moto que vai pro chão mesmo, mano Não tem jeito Entendeu? Pode ser o cara mais forte do mundo, mano O cara mais toque O cara mais toque O que é isso? Amém. Só não lembro ao certo, rapaziada. Essa loja de peças aí que eu vou ver se tá aberta, mais ou menos onde ela é. Eu não consigo lembrar ao certo. Mas vamos que vamos. Vamos ver qual que é o pé do frango lá. Vamos ver se nós temos essa loja aberta, mano. Ainda já lança o manetizão, já manda os pezinhos aqui do lado. Rapaziada. É o que eu costumo dizer, mano. Tudo que acontece na vida, eu gosto de tirar lição. Por exemplo, é assim que acontece na vida em muitas situações do nosso dia a dia. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, acaba dando errado, vem as dificuldades. O que a gente não pode fazer é jamais desistir, rapaziada. O bagulho é louco e o processo é entro, Fifi. Não adianta. No primeiro obstáculo você vai desistir, sendo que você é maior do que o obstáculo. Você é maior do que o bagulho aí que não quer deixar você progredir. Entendeu? E sem maldade, aconteceu esse bagulho com ela. Ela vai gravar um videozão top pro canal, mano. Ela vai gravar porque ela é uma mina rica, mano. Ela não vai desistir. Entendeu? Ela não vai desistir. Eu conheço muito bem a Michelle. Ela não é de desistir das coisas. Entendeu? Então na vida é assim, mano. Vem os obstáculos. O que a gente não pode fazer é abaixar a cabeça pro inimigo, mano. Nosso Deus é maior do que qualquer coisa. E a gente já vem de uma superação. Que a gente não é filho de pai rico. A gente não é herdeiro, né, mano. A gente saiu na busca do garimpo aí. Na busca do ouro. Certo? E papai abençoou. Entendeu? E com muita luta hoje a gente tem a nossa moto. Não é muito. Mas um pouco com Deus já é muito, né, rapaziada. É daquele jeitão. Entendeu? Podia pegar aqui, ó. E nem gravar o vídeo. Com a moto com... Com o manete zoado. Pra fingir que a gente é perfeito. Pra fingir que nada com nós acontece. Mas todo mundo tá sujeito, mano. Acontece com a gente também, rapaziada. A gente que grava uns conteúdos aí pra vocês. A gente tem dificuldade, mano. Igual eu no meu trampo. Tem uns bagulho que acontece. Que deixa a gente triste. Deixa a gente desanimado. Tem coisa que acontece que deixa nós felizes. Entendeu? E assim que vai, mano. Isso não é só no trampo, não, rapaziada. É em qualquer situação. Na nossa família. Entendeu? Essa que é a verdade. Mas é o que eu falo pra vocês, rapaziada. A gente tem que fazer tudo com alegria. Com felicidade. Entendeu? Pegar tudo na mão de Deus. Entendeu? Não existe trampo perfeito no mundo. Entendeu? E isso não é só no trampo. É em qualquer situação da vida de vocês, mano. Seja na faculdade aí que vocês estão fazendo. Seja na escola. Seja você que tem o sonho de comprar uma bike. Seja o que for, mano. Seja um skate. Seja um tênis. Tá ligado? Qualquer fita. Você não pode desanimar, mano. Dá o seu melhor todos os dias, mano. É o que eu costumo fazer lá no meu trampo, mano. É o que eu faço quando eu pego a câmera. Coloco no capacete e vou gravar pra vocês. Tudo eu tento dar o meu melhor, mano. Não é pra ser melhor que ninguém, mano. Mas é pra ser melhor do que eu mesmo. Superação. Você tem que dar o seu melhor. Bom, rapaziada falou pra mim que é mais ou menos por aqui. Eu vou até ali na frente, ali na Emirim. Que aqui já é a continuação da Emirim. Vou ver se eu trombar alguma loja, né? Se eu não trombar nenhuma loja, eu desço pra engenheiro de novo. Vejo se é pela engenheira essa loja de moto. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Rapaziada, hoje é feriadão aqui. Aniversário de São Paulo. Como é que tá sendo esse feriadão aí pra vocês que moram em São Paulo? Tá sendo da hora? Tá sendo tranquilo? Da hora legal? Provavelmente esse vídeo aqui eu vou estar postando depois. Qualquer fita, deixa nos comentários aí, mano. Como que tá sendo aí o feriadão de vocês, certo? Ah, nessa loja aqui eu acho que eu não vou achar aqui não, rapaziada. Pior coisa do mundo é você sair de casa, mano. Tipo, pra procurar um bagulho que você não sabe ao certo onde é. Podia mandar no GPS, mano. Mas é o seguinte, a internet do pai tá reduzida, fio, fio. Cê é louco. Acabei com meus dados tudinho, mano. É, rapaziada. Eu vou retornar daqui, mano. Que eu não achei a longe. Eu acho que eu vou pedir pela internet. Essa pecinha aqui, rapaziada. Acho que é rapidão, chega. É, rapaziada. E aí, paizão? Tá precisando de alguma coisa aí? Tá precisando de um apoio aí? Tá, Flavie, mesmo? Tá tranquilo? Já tá indo pra goma, mano? Tamo junto, certo? Tamo junto. Tamo junto, graças a Deus tá dando certo aí. Então, demorou? Parceiro na luta aí do iFood. É louco, rapaziada. Parceiro aí no maior luta, mano. Mas ele falou que tá suave. Ele falou que já tá indo pra goma dele. Já tá no controle já. Tá ligado. A gente tem que dar um apoio, mano. É o que eu falo, mano. Aí, rapaziada. Esse é o exemplo do assunto que a gente tava abordando agora, mano. O mano ali no maior veneno. No maior luta. Trampando no maior sol. Porque hoje fez maior sol. Agora o tempo tá meio nublado. Mas tava trampando no maior sol no iFood. Nas entreguinhas. Certo, mano? Em busca de uma melhora. Aí, logo no final do trampo. Às vezes até na metade. Às vezes ele nem ia parar agora, mano. O pneu furou. Ou seja, você vê no trampo. Tem as dificuldades. Tem os obstáculos. Mas o mano tá indo pra cima, tio. Você acha que porque furou o pneu da moto dele hoje. Ele não vai sair pra luta amanhã? É capaz, mano. Ele sair pra luta hoje. Doer que o moleque é zica, mano. Entendeu? Então, é o que eu falo, mano. Essa é a diferença, mano. Pra ser vitorioso. O vitorioso, ele cai. Igual a pessoa também que não consegue vencer, mano. Mas a diferença é que ele não fica... Ele não fica no chão, mano. Ele não permanece caído. Ele vai em busca de uma melhora, mano. Entendeu? O bagulho é muito louco, né, rapaziada? Ô, amor. Você acha que a loja é pra lá? Você acha que é pra lá? Vamos pra lá, então. Aí, a Michelle aí, ó. Ela falou que ela acha que a loja é pra lá, mano. Vou ter que mandar logo um proibidinho aqui, ó. Melhor não, mano. Seguinte. Não é bom se arriscar. Vou fazer o retorno ali na frente, ali, ó. Já manda aqui em cima, aqui, ó. Os bagulho e tudo que eu faço, rapaziada. Eu tento fazer sempre na consciência, mano. Porque o bagulho é louco, mano. É o que eu falo. O barato é louco, rapaziada. O pior é que aqui tá osso, hein, mano. Né, vida? Tá osso pra manobrar a moto, né? Nossa, se não for agora, não vai nunca. Essa música do Kev é muito louca, hein? E muitos disseram que eu nunca ia chegar. Cheguei. Olha o jogo da vida. Pouco se diferencia. Já chorei com a minha família. Hoje é só alegria. Mano, pode crer. Michele? Pode crer. Eu acho que tem alguma loja aqui, não é? Ó, tem uma loja mesmo, hein, rapaziada. Só que ela tá fechada, mano. Aqui, ó. Cê é louco. Olha os foguetes lá em cima, rapaziada. Ó, mano. Cê é louco. Nossa, mano. Ó, rapaziada, não é por nada, não. BMW é linda, mano. Linda. Mas eu sou apaixonado pela Honda, mano. Cê é louco. Olha aquela CBR. Frente de Camaro. Logo... Mano, cê é louco. Nave demais. Mas o papai do céu vai abençoar. Já precisa ter uma lojinha que vende peça de moto? Puta, cê é... Aqui, ó. Cê é louco, Fifi. Papai abençoou, hein. Firmeza? Firmeza? Rapaziada, é o seguinte. Vou dar uma segurada no vídeo aqui agora. Vou ver se eu consigo encontrar a peça aqui dentro. Se eu encontrar, nós já vai mandar a marcha. Vai ver se nós conseguimos colocar. Se caso não, rapaziada. De qualquer forma, eu já vou continuar o vídeo voltando, beleza? É nóis. E é isso aí, rapaziada. Infelizmente, mano, a gente foi lá na loja lá. Graças a Deus. Tinha peça. Mas, infelizmente, mano, o valor da peça tava muito caro. Eu não sei se é a loja ali que tá caro. Ou se realmente a peça é muito cara. Mas tava 280 pau. E, infelizmente, no momento, agora eu não consigo comprar. Né? Me pegou desprevenido. Pegou a Michelle desprevenida também. Só que, igual eu falei, foi eu de menos. Isso aí a gente não... Não é uma coisa que abala o nosso psicológico. Porque isso aqui é só uma coisa material. E se Deus quiser, assim que a gente tiver condição. A gente vai comprar essa peça aí. Eu espero que já no próximo vídeo, se Deus quiser, a peça já esteja arrumada já. Pra poder trazer vídeozão de qualidade aí pra vocês. Certo, rapaziada? Vou fazer umas pesquisas amanhã. Vou olhar na internet. Vou pesquisar em outras lojas. Provavelmente, acho que dá pra encontrar essa peça por um valor mais em contra. Se não der, também tá suave. Coloca na mão de Deus. Trabalha duro. Corre atrás. E a gente põe essa peça aí e vai ficar tudo certo. É igual eu falei, o mais importante de tudo é que nem eu e nem ela se machucou, mano. Porque eu tava na garupa, ela tava pilotando. Só do fato dela não ter se machucado. E nem eu, rapaziada. Na verdade, sendo mais sincero, eu preferia me machucar do que ela se machucar. Então, só do fato dela não ter se machucado, pra mim foi o maior presente. Então, o resto é lucro. Não ter se machucar do que ela se machucar. Não ter se machucar do que ela se machucar. É, louco, o guetom, hein? Tá assombrando. Assombrosa, fé louco. Tchau, tchau. Falqueira, falqueira é trator, hein? Falqueira, falqueira é trator, hein? Falqueira, falqueira é trator, hein? Falqueira, falqueira é trator, não sabe? Não sabe? Falqueira é trator. Uau! 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 Pode passar! Era só moleque no jet E rapaziada, até vocês devem falar Mateus, você só canta essa música, mano Mas rapaziada, eu adoro essa música, mano Sem maldade, de verdade, mano É uma música muito top, mano Pra mim é a música do ânus, de verdade Eita, Ronetão da minha vida Uau! Nossa, nossa, bebê! Calmou! Caramba, agora me deu uma de louca agora, né? Sai da minha postura de bandido mau Não tem como, né rapaziada? De Ronetão A postura de bandido mau é eterna Não tem como E Ronetão ginga pra lá, ginga pra cá Essa moto desfila, rapaziada E a bicha ignorante E a bicha ignorante Tá vendo?! Com certeza voca! É aoriesalto da bicicletza da bicicleta da bicicleta Queira, Arqueira do Maduro Essa parte ainda já é de sozinho, rapaziada Tem muito buraco, ela tá fobada O que é isso? Tá piscando, tá gravando Tu vai pra lá, tu vai pra cá, tu vai pra lá, tu vai pra cá Eu vou pra cá Caraca! É, eu sou muito louco, mano Nossa, mano, agora desanimou, hein Vou até por aqui, mano Olha o tanto de água, mano Cê é louco, mano Quem anda de moto entende, rapaziada Isso aqui arrebenta com a gente que anda de moto, mano Mano, acaba com nós essa água, rapaziada Eu vou até devagarzinho colocar os pés pro alto aqui Cê é louco Ó o pevinho, ó o pevinho Ó o pevinho da criança, mano Cê é louco, mano Morar meu pé, velho Não tem como Ó o parceiro, tá no imobal Ó o pevinho pro alto Ê, paizão Ê, cachorro Morar o boot não dá, né Morar o boot não dá, né Morar o boot não dá, né Não tem como, né Cê é louco Não dá, rapaziada Morar o pezinho Ó, esse capacete aqui é osso, mano Cê vai lá com as pessoas As pessoas às vezes não te escutam, mano Porque além do som da moto Que tá no megafone No diretão O bagulho grita demais É bem na orelha Não tem jeito Ainda tem o capacete, né, mano Fechado ainda E tem uma outra coisa, rapaziada Que eu tenho que arrumar nessa moto aqui É a buzina, mano Eu tenho que arrumar urgente Essa buzina aqui, mano Mas enquanto eu não arrumar essa buzina O megafone Vai ser a buzina da roleteira Fora pra voz da favela Calica Mano, esse bagulho de calica, mano Bagulho louco, né A minha cunhada Aquela louca Ela que me ensinou a falar Esse bagulho aqui, mano Agora eu tô num vício Na abstinência Do aica-leica Comecei a fazer esse videozão Aqui em cima de um bagulho Que não foi muito feliz Que aconteceu hoje Que foi que a Michelle Acabou tombando a moto pro lado Ela podia ter se machucado Acabou usando o bagulho da Honda Mas eu não consigo desanimar o bagulho E não consegue tirar a minha felicidade, mano Bagulho material Agora se eu tivesse me machucado Ela também Aí cê é louco, mano Aí, rapaziada Com certeza eu não estaria gravando esse video Mas que vai ser só um bagulho material Eu vou gravar o video Eu tô feliz Certo? Só marcha, Fifi E hoje eu me superei, né Só o aica-leica Eu mandei umas 3 vezes Umas 3 ou 4, rapaziada Vocês que assistiram o video aí Quantas vezes eu mandei o aica-leica? Mandei umas 4, 5 vezes? Às vezes eu tenho problema, mano Eu sou muito repetitivo com as palavras Quando eu me apego no bagulho Înc지를 M МУЗЫКА Música 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 Trânsito de leves na quebrada Nossa, olha o tomando buraco, cê é louco Ufa E é o seguinte, rapaziada Eu quero agradecer a todos Por vocês estarem assistindo o vídeo até aqui Obrigado de verdade Rapaziada, já dá uma encostada no Instagram Certo, mano? Dá uma moral pra nós lá Lá a gente posta o nosso dia a dia Os perrecos do dia a dia, certo? Eu acho que vocês vão gostar também Que o conteúdo lá é o capricho de verdade Manda os bagulho natural, certo, rapaziada? Igual eu gravo os vídeos aqui, mano Sem ensaiar muito Às vezes os bagulho não saem perfeitos Mas é de coração, certo, rapaziada? Então já encosta lá É a mesma fita do YouTube Casal da Ronte Já compartilha esse videozão Já deixa o like Se você não é inscrito, se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Certo, rapaziada? Por quê? Porque você ativando o sininho de notificação Você não perde nenhum vídeo que eu postar Eu sei que os vídeos não são perfeitos Que o bagulho não é o melhor vídeo do mundo Mas ainda tá aqui de verdade Pra trazer o melhor conteúdo pra vocês, certo? Então só marcha no QF, fio Só marcha Certo? É nóis, rapaziada Respeita o casal da Ronte E vamos que vamos É nóis Rapaziada Continuação do videozão Que eu acabei de finalizar com vocês, certo? Esse aqui vai ser um vídeo bônus Certo? A continuação depois do final Certo, rapaziada? Então, ó Então vamos que vamos Ó, tem um pessoalzinho aqui, hein? Ó, o sambinha Favorável, Fio Tem uns foguetes aqui posicionados também O bagulho tá bonzinho aqui, hein? Alguém me dê um salve, mano Alguém me dê um salve? Ô, Fio Virei, né, parceiro? O parceiro vai encostar aqui, ó Pra dar um salve E aí, cachorro? Como é que você tá? Suave, na paz? Da hora, tranquilo? Vivendo Daquele jeito, então E você tá de boa? Tranquilo? Daqui a pouco eu dou uma raspada aí Demorou, vou dar uma raspada, certo? É nóis E é isso, rapaziada Esse foi o bônus do videozão, certo? Foi o nosso ano que é, Fio É nóis Tamo junto Tirando E aí E aí